a comprinha já feita meus amores agora bora pra casa né essa rua chama rua do tônio né então essa foi a comprinha de agora né bora lá terminar de arrumar essa baguncinha aqui olá meus amores e aí gente tudo bem a paz do senhor tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem chegando para gravar mais um vlog mais um videozinho aqui com vocês vida diária de dona de casa você que gosta e é a primeira vez que você tá aqui no canal já vai se inscrevendo aqui no canal já vai deixando seu like para não esquecer para fortalecer esse canal e também no finalzinho aí você deixa seu comentário para mim saber o que que você achou tá bom meus amores eu vou deixar também meu instagram aí no card para que você venha me seguir lá no instagram tá lá onde eu tô todos os dias então lá você pode acompanhar minha vida diária lá tá bom e é isso meus amores agora gente antes de começar a faxina de começar a mexer na casa eu vou ter que ir lá no supermercado comprar algumas coisas que tá faltando como cera vassoura sabão em pó aí vou levar vocês comigo tá bom bora lá bora lá então can i be a star tonight you feel my soul with light the day we met i don't wanna leave your side no can i be a star tonight you feel my soul with light the day no supermercado já comprei ele sabão em pó só uma água sanitária agora vou ver a lixinha aqui o cartãozinho agora vou ver aqui a lixinha e continuar a comprinha aqui e na em casa eu mostro para vocês eu vou aqui dentro do mercado mais próximo da minha casa comprei comprinha já feita meus amores agora vamos embora para casa né tava no supermercado perto da minha casa tô até cansada eu tô aqui com umas sacolinhas aqui ó pesada pesada quase que eu faço propaganda de graça pesada né gente e ainda comprei uma vassoura uma vassoura e já vai eu com a vassoura de baixo do braço chegando em casa eu mostro melhor para vocês tá bom meus amores eu tenho duas opções de rua para chegar na minha rua já tô chegando em casa vou mostrar para vocês a rua que eu escolhi para chegar em casa olha só esta rua chama rua do túnel né olha que rua mais linda gente aqui não tá asfaltada ainda mas olha só que maravilha eu tô com as coisas na mão aí tá difícil de gravar para vocês mas olha eu vou seguir nessa rua aqui ó vou sair lá na minha casa né maravilhoso é muito maravilhoso esse lugar em que eu moro né vocês que me acompanha aí sabe né gente é lindo lugar bom meus amores já cheguei em casa gente toda suada já ó tá brilhando né porque como eu mostrei para vocês o sol tá muito quente né sol tá quente então é cheguei bem suado vou mostrar para vocês as comprinhas porque como é e eu não tenho vínculo nenhum assim com o supermercado eu fui no supermercado fui no depósito e fui também no ai esqueci o nome gente onde compra milho farela esses trem esqueci como é que chama esqueci mesmo então deu um branco e já vai eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá tá bom bora lá bora ver que eu comprei esqueci de mencionar que eu também passei numa banca né e passei numa loja então vamos ver que eu comprei bom na banquinha é no camelô eu comprei esse cabo né de carregador para o meu filho aí no depósito eu comprei isso aqui que é um ferro de solda custou 13,90 e meu esposo vai precisar na loja comprei esta agulha de máquina porque eu quebrei a agulha de máquina minha no dedo gente olha isso costurei o dedo ai 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 na onde que eu falei para vocês do milho lá que eu não esqueci como é que chama o lugar eu comprei isso aqui ó que chama ureia agrícola para pôr nas plantas não sei para que serve meu esposo que sabe que ele está trabalhando em sítio agora né comprei esse xadrez em color que é para colocar na cera para passar na casa né é um corante é um corante vermelho comprei a vassoura porque a minha já pediu socorro há muito tempo né comprei aqui uma água sanitária para mim pôr como sabão em pó o homo eu sei que o homo lava bem mas o que que acontece eu estou com um monte de toalha branca para lavar minhas toalhas como eu não lavei roupa essa semana tá uma beleza as toalhas são mais ou menos umas 10 a 12 toalhas tá tudo muito bem encardido então bora lavar aí aqui é a cera né para misturar aqui no xadrez eu já tenho um pouco ali vou misturar que eu vou limpar o chão comprei esse uau aqui nunca usei ele mas vou usar para mim ver se é bom eu quero usar ele para limpar meu sofá e comprei esse detergente p aqui é para poder tá misturando com ele para limpar o sofá eu ia limpar com água sanitária mas eu vi uma moça que eu acompanho lá no no instagram falando que não é bom limpar o sofá com água sanitária para não clarear o meu é dessa cor né ele tá bem sujo tá vendo eu vou limpar ele hoje aproveitar que o sol tá bem quente disse que não é bom então eu não vou me arriscar então essa foi a comprinha de agora né desde ontem que nós estamos fazendo as compras repondo as coisas e é isso meus amores bora para o vídeo porque esse eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande eu espero que eu consiga filmar tudo se não eu vou dar umas puladas aí tá bom aí é isso aí meus amores bora para o vídeo meus amores gente o sol tá tão quente que eu baixei a cortina desse lado aqui que eu já tinha colocado ali ó pra cima tá vendo aí o bruno já tinha tirado aqui pra mim todas as coisas da hack e colocou aqui em cima do sofá gente eu preciso limpar tudo ainda mas eu ainda não almocei é o que que acontece nem vou mostrar minha cara agora que eu tô toda bagunçada porque eu tava tentando arrumar o tanquinho meu tanquinho estragou eu tava com um monte de roupa lá para lavar ó até coloquei aqui ó algumas roupas que eu lavei na mão aqui é pano de limpeza e pano de limpeza ali é o suco né que o rodrigo acabou de fazer para a gente tomar que a gente vai almoçar agora para não poder acabar de organizar aí aqui em casa só só por deus que tá as coisas a televisão não quer pegar é só Jesus ela pega na hora que ela quer gente tô precisando comprar uma tv nova urgente só Jesus na causa o chão tá assim ó que eles já deram uma varridinha meu pé feio aí ó cheio de poeira e aí é e eu vou tá passando cera aqui ali é um é um como é que fala na tela de computador porque eles não estão usando essa tela né e nem tá usando o teclado dessa tela porque eles agora tá com um computador deixa eu mostrar a vocês que sempre que eu venho eu nunca mostro né e lá no quarto deles eu eu quase nem arrumo vambora lá pra vocês verem um pouquinho aí gente por isso que eu falei pra vocês que eles não tá usando o teclado tá aqui ó do outro aqui guardado ali tá o aparelho do wi-fi né aqui tá o computador deles que eles ganharam de presente né glória a deus por isso é isso aí meus amores eles estão tudo vazando por pra mim não mostrar eles nem eu tô querendo aparecer agora né meus amores é isso aí gente então bora lá que eu vou almoçar e depois eu volto mostrando minha careta feia ali fora tá minhas vasilhas secando gente que o sol como é que tá bom pra secar a vasilha né aí meus forrinhos que eu falei pra vocês que eu lavei não dei conta de lavar mais que eu tenho que estragou então é isso deixa eu virar aqui meus amores eu já tô aqui no quarto já arrumei aqui minha cama do meu jeito né e coloquei aqui minhas roupas minhas blusas minhas blusas de vestir em casa todo dia normal né e aqui algumas coisas né é da sapateira ali eu tô limpando agora vou levantar ali aquela caixa é a caixa de som da igreja nós tínhamos pedido uma pessoa para arrumar e ela não arrumou aí é meu marido mesmo vai tentar arrumar ali são as blusas que eu tirei para pular no bazar aí vou levar agora e vou levantar a caixinha a a porta gente como carlos ainda não colocou ele voltou ela aqui para para o quarto porque tava pegando chuva tá a porta essa porta vai ficar aqui no nosso quarto tá bom aí bora lá terminar de arrumar essa baguncinha aqui já mostro para vocês você sabe o que você faz você faz você faz play my emotions like a pair of puppet strings did it ever occur about all the things you used to say to me this ain't the way you're supposed to be engue ngue and no e non i wouldn't do that to you e you know oh i wouldn't treat you that way no Eu tava colocando a caixa ali, tá, gente? No lugar dela, meu cabelo, como é que já tá? Tô pra cima. Bora lá terminar? Bom, meus amores, a cama já tá arrumada, né? Eu coloquei essa manta aqui, ela é bem marronzona, né? E limpei ali, ó. Deixei ali a caixa ali no cantinho. Já guardei aqui as minhas roupas, né? E já coloquei aqui as coisas no lugar também. Tá? Aqui também, ó. Aí, eu passei pra cá, pra essa bagunça aqui agora. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, eu coloquei as coisas aqui que estavam no armário aqui, ó. Pra mim poder limpar ele aqui, ó. Esse armário de cima velho aqui, ó. Todos os armários aqui em casa tá velho, viu, gente? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar ele e vou colocar essa mantinha aqui pra tá guardando as coisas ali dentro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, peraí, só um minutinho. Ali, ó. Ali, de lá pra lá, já é meu quarto, né? É, porque tem algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou ter que guardar lá. E aí, tem que limpar esses armários aqui também, ó. Eu vou limpar e guardar as vasilhas aqui, que tá tudo lá no sol secando. Bora lá? O sol já tá começando a querer ir embora. Mas eu vou terminar aqui com vocês, porque é muita coisa. Hoje foi muita correria. Então, daqui a pouco eu vou mostrando aqui pra vocês. I look at you and it's easy to see You are the someone I've been trying to meet I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met Jumping in the pool, talk to you, dripping wet Nervous when I speak, so I trip on my tongue Never thinking you would be my number one Esse arroz aqui, ó Eu não vou voltar com ele ou com o armário não, eu vou pôr aqui, tá bom? São copios da igreja Não vou pôr com o design não, porque ele não vai aguentar, eu vou pôr só o gosto. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jump in your car and we drive to the beach The sun was set and it was just you and me Wind in my hair and the sand in my shoes Couldn't choose from anyone, but I choose you Oh, 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 oh Aí eu despejei o outro arroz, né, na vasilha, coloquei esse daqui aqui, agora a gente vai comprar mais, porque acabou, né, ficou só um pacote, dois pacotes, na verdade, esse aqui, e o que eu virei lá. Aí, nós vamos comprar mais uns dois, ou mais um fardo pra poder colocar no lugar. Aí aqui, eu coloquei quatro óleos, né, lá atrás tem um restinho de fubá, aqui o meu bombril, feijão preto, esse feijão aqui é o tal do bandinha, aí coloquei esses cinco feijão aqui, ali tem o rest de pão, aqui o açúcar. Aí coloquei esse coisinho aqui, ó, pra poder não pegar ferrugem. Aí ficou assim, agora eu vou fechar aqui, tá? Aí não vai dar pra pôr tudo, então, eu coloquei aqui, ó, na caixa de óleo, em cima da caixa de óleo, o restinho de feijão. Aqui é milho, tá? Das galinhas, aqui é uma garrafa de pete vazia que eu tô varrendo. Aí eu vou afastar ali pra varrer e pra limpar, aí vai ficar desse jeito aí. Aí o fogão aqui eu já limpei e coloquei aqui esse forrinho, tem um, uma, como é que fala? Uma frigideira lá dentro com tampa, que tá com óleo, que eu não vou pôr na geladeira, não. Ali tem uma, uma, esqueci o nome, travessa, né? É travessa? Fala, bandeja, gente. Esse forrinho, gente, é o que faço, ó que gracinha. Aí eu tô fazendo pra minha casinha. Ali, aquele papel ali é sujeira, vamos limpar. Bora no resto da limpeza, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como ficou. Olha que pôr de sol lindo, né, gente? O sol desceu, queria pegar pra vocês, mas não dei conta. E olha só, tô quase terminando aqui, ó. Agora, meus amores, eu afastei o fogão e o botijão, né? E já coloquei ali o produto aqui no chão pra limpar. Aí já limpei os armários. Essa portinha aqui, ela é aquela teimosa, que não fecha de jeito nenhum. Aí lá em cima ficou assim, ó, tá vendo? E os azios estão lá bonitinha. Aqui eu coloquei aquele forrinho, né? E coloquei aqui. Eu tenho alguns pratos lá fora pra lavar. Aí limpei ali, ó. Gente, eu coloquei a caixinha ali. Agora, gente, eu vou passar pano e passar cera. Apastei também a plantinha aqui, vou ter que molhar minhas plantinhas aqui. Aí eu vou só tirar a poeira agora daqui, ali das coisas, né? Passar pano, passar cera. Arrumar aqui as coisas bonitinhas. Não deu tempo de eu dar o faxinão no sofá. Amanhã eu vou ter que dar, porque amanhã eu vou ter que lavar roupa. As coisas estão tudo aqui em cima. Vou limpar e colocar no lugar, tá? E já volto mostrando pra vocês como é que ficou. Meus amores, finalizando aqui com vocês. Vocês já viram como é que ficou. E a cama, né? Aí o chão tá assim, ó, todo vermelhinho já. Já limpei tudo. Já tá tudo brilhante. Tudo cheiroso por aqui. Aí tá assim. Aqui também, né? Já tá tudo armadinho. Ali. Aí, ali, ó. Vocês ignorem ali aquela sacola, né? Em cima ali, que é onde que eu coloco minhas lingeries. Que eu tô sem guarda-roupa, né, gente? Aí vocês já sabem, né? Que a gente tá sem guarda-roupa. Tirei as roupas pra lavar, né? Aí tá com pouca roupa aqui. Amanhã eu lavo e volto pra cá. Girando pra cá. Tá tudo assim, armadinho. O fogão ainda tá limpinho ainda. Aí, ó. Armario também, tudo limpinho. Esse armário meu tá tão velho, antigo, gente. Porque eles tão com mania de que é um abrindo a porta, ó. Aí, mas o importante é que tá tudo limpinho, né? Aqui também, ó. Tudo limpinho. Organizei as vasilhas todas. Tanto dentro quanto fora. Né? Tudo limpinho. Aí já dei uma puxada na cortina ali, ó. Aí o chão tá assim, ó. Tirei os tapetes pra lavar, gente. Aí amanhã eu vou lavar roupa. Hoje não deu pra lavar, porque o tanquinho estragou. Coloquei esse tapetinho aqui na porta. Aí meu filho André já varreu ali o quintal aqui na frente, né? E agora ele tá varrendo o quintal todo lá fora. Porém não dá pra ver, né? Porque já tá escuro. Mas aí aqui eu coloquei esse tapetinho que ainda tava limpo. Passei cera ali também, nessa plantinha. E ali nesse balcãozinho, nesse coisinha aqui. E aí limpei tudo, tirei a poeira de tudo. Voltei tudo pro lugar, né? Tá tudo assim arrumadinho. Coloquei um forrinho aqui, ó. Em cima dessa tela de computador. Aqui um em cima também da televisãozinha, né? E ali, ó. Nesse beralzinho da janela aqui, né? Nós fizemos assim. A gente tem que fazer a espala, gente. A gente ainda não fez. Então coloquei aqui esse paninho aqui, né? Pra ficar bonitinho. Tirei o pano do sofá. Não deu tempo de dar o pastinão no sofá. Mas amanhã, sem falta, eu vou limpar ele. Porque hoje foi uma correria tentando arrumar o tanquinho. Gente, olhando assim, parece que tá limpo, né? Mas é onde que os meninos põem a mão, as crianças da minha filha, tá vendo? Que fica os cantinhos das mãozinhas certinho, tá vendo? Esses pontinhos assim. É que eu tenho que limpar. E essa parte aqui é onde que meu esposo gosta de deitar e pôr a cabeça. E fica mais escurinha. E amanhã eu vou dar um jeito. Ali já é um furinho que caiu boa noite, queimou ali, queimou ali e queimou aqui, gente. Isso foi coisa de boa noite, que aqui tá em muito vernelongo. Aí amanhã eu coloco. Amanhã eu vou lavar os forros dele, vou limpar ele. Mas aí o chão ficou assim, ó. Todo limpinho. Não tem tapetaiada hoje aqui. Vai ficar só esse tapete aqui mesmo, né? Aí o chão tá todo limpinho, graças a Deus. Tudo arrumadinho já. E aí o André tá barrendo o quintal lá fora, porque tá escuro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lá fora já tá escuro, de verdade, ó. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E deixe seu comentário aí, se você gostou, se você não gostou. E acompanhe também lá no Instagram, tá bom? E Deus abençoa muito vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada por Deus, né? Hoje é sexta-feira. E que amanhã, sábado, o Senhor possa continuar te abençoando, como Ele tem abençoado todos os dias, viu? Grande beijo no seu coração. Olha a estrela, gente. A noite tá linda. Eu gosto de mostrar a noite aqui, né? Lá no meu Instagram, pra quem me acompanha. Eu deixo muito lá a noite, o dia. Deus abençoe você. Ó, passou até um pássaro voando aqui agora. Pássaro da noite, perdidão. É isso, meus amores. Eu agradeço vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, viu? Até o próximo vídeo. Beijo!